E em meio a tantos lançamentos, eu resolvi fazer um vídeo completo mostrando todos os animes que estarão sendo lançados nas próximas semanas. Tem One Piece dublado, Demon Slayer, The Match, Continuação de Natsuko Taizai e muito mais. Esse vídeo já deveria ter saído na semana passada, mas como teve tanto anúncio novo da Netflix, eu tive que deixar esse vídeo pra hoje. Se você está procurando novos animes para assistir ou quer descobrir a data de lançamento dos animes que eu citei aqui, assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar tudo. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre os próximos animes que estarão sendo lançados, pode ficar tranquilo que aqui eu vou explicar tudo com detalhes sobre cada um desses lançamentos. E se prepara porque esse mês está recheado de bons lançamentos. Mas antes, se você gosta de animes e quer sempre se manter por dentro e todas as novidades, já se inscreve aqui no canal. Sempre que novos lançamentos são anunciados, eu trago o vídeo aqui avisando. Então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para os lançamentos. E bem, antes de mostrar os novos animes que estarão sendo lançados, eu gostaria de iniciar esse vídeo falando de alguns animes que já foram lançados na semana passada. Só pra relembrar quem ficou perdido em meio a tantos novos lançamentos. Bom, basicamente, na semana passada tiveram dois animes recebendo novos episódios na Netflix, que foi One Piece e Dumb Match. No caso, Dumb Match recebeu 24 novos episódios, que foram referentes à segunda temporada e à terceira temporada do anime. Ficando 12 episódios para cada temporada. Eu já verifiquei aqui e infelizmente essas duas novas temporadas não vieram com dublagem em português. O único idioma disponível para assistir a esses novos episódios é em japonês. E o motivo disso é que a produtora do anime, a Sentai, não permitiu que fosse feita uma dublagem. E passando, outro anime que recebeu novos episódios foi o queridinho da Netflix, One Piece. O anime do Pirata que Estica recebeu 26 novos episódios, que foram referentes ao Arco de Sabaude e a um mini Arco Filler, que possui apenas dois episódios. Felizmente, esse sim já foi lançado com dublagem. Até porque se a Netflix lançasse One Piece sem dublagem, basicamente a empresa seria cancelada. Então eles não são nem malucos de fazer isso. A avaliação e o retorno acerca desses novos episódios foram tão positivas, que a Netflix já confirmou mais um lançamento para o anime. E esse anúncio já pode ser visto na aba de novidades no aplicativo da Netflix para celular. Lá, é confirmado que no dia 1 de fevereiro, One Piece estará recebendo 14 novos episódios referentes ao Arco de Amazon Lily. A dublagem para esse Arco também já está confirmada, então não teremos problemas com esse lançamento. E se, por algum motivo, a dada desse lançamento for alterada, fiquem ligados aqui no canal, pois eu trarei um vídeo avisando. E o novo anime feito pela própria Netflix estará chegando na plataforma agora no dia 15 de janeiro. E esse anime se chama Maboroshi. Não se sabe muito sobre o que vai ser abordado na história desse anime. Lendo a sinopse, dá pra entender que o enredo vai gerar em torno do jovem Mazamune e seus amigos, que precisam aprender a lidar com uma nova realidade. Pois, após a explosão de uma fábrica, a cidade que eles vivem ficou congelada no tempo. Esse é um anime de ficção científica e fantasia. Então se você curte animes como Dr. Stone, Fumero Alchemist, etc. É bem provável que você também irá gostar desse. E outro anime também muito querido que estará recebendo novos episódios na Netflix é Demon Slayer, ou Kimetsu Loyaiba, pra quem prefere o nome original. O anime estará recebendo 11 novos episódios referentes ao Arco da Vila dos Ferreiros. Esse Arco já foi lançado há muitos meses atrás, mas só agora a Netflix estará lançando ele. A dublagem para essa nova temporada já está confirmada, e a data para o lançamento desses novos episódios é o dia 17 de janeiro. Pra quem é fã de Demon Slayer e ainda não viu esse novo Arco em outra plataforma, pode ficar tranquilo, pois os produtores manteram alta qualidade na animação. Na verdade, eles foram bem além e conseguiram melhorar ainda mais. Se você tá aqui nesse vídeo e ainda não viu Demon Slayer, não perde tempo e corre para assistir essa obra de arte. E passando, agora dois lançamentos que já foram adiados três vezes ou mais, de sério, não é brincadeira. Esses dois animes realmente foram adiados diversas vezes por causa da Sentai, a exata mesma produtora de The Match. Então só aqui, já dá pra entender que a Sentai é uma empresa um tanto quanto problemática com os seus lançamentos. Enfim, eu estou me referindo a Call of the Night e Paripi Koumei. Esses dois animes estavam previstos para serem lançados no mês passado, junto de One Piece e The Match. Mas como eu falei anteriormente, devido a problemas da Sentai, infelizmente esses animes tiveram que ser adiados mais uma vez. E a nova data para o lançamento deles é o dia 19 de janeiro. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. E passando, outro anime também muito querido que estará recebendo novos episódios na Netflix é Nanatsu no Taizai. Sim, Nanatsu ainda não acabou, a história teve sim uma continuação e ela está sendo protagonizada pelos filhos do Meliodas e do Ban. O nome desse novo lançamento é Nanatsu no Taizai, os quatro cavaleiros do apocalipse. A dublagem desses novos episódios já está confirmada, e eles estarão chegando na Netflix no dia 31 de janeiro. Lembrando, essa data pode ser alterada. E agora, outro anime original da Netflix estará recebendo um novo episódio. Esse anime é Dungeon Match. Dungeon Match é um clássico anime de guerreiros, masmorras, dragões e etc. O famoso RPG. Até o momento, o anime só possui um episódio, e o segundo já está confirmado para ser lançado no dia 11 de janeiro. E vale lembrar que a dublagem desse anime também já está confirmada. Tanto que o primeiro episódio já está com a dublagem em português disponível. Mas agora, eu quero saber de você, qual lançamento você está mais ansioso? É One Piece, Demon's Leia, Nanatsu no Taizai? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sino das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuié!